Nesta semana, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a fabricação, a venda e a utilização de andador infantil em todo o Brasil. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorginho Melo, a medida vai contribuir para prevenir acidentes potencialmente letais, como por exemplo, queda de escadas. A queda de escada é um negócio fatal. Esquece uma porta, não está trancada, a criança é esperta e não conhece o perigo. Se você desviar o olho de uma criança, ela some. É um negócio impressionante. Porém, esta proibição do uso dos andadores não vai ser para todas as crianças. É o que explica o relator do projeto, deputado Diego Garcia. Eu acrescentei uma emenda ao projeto de lei que permitirá o uso dos andadores para os casos de indicação médica, como recurso de tecnologia assistiva ou reabilitação. Crianças com deficiências físicas, por exemplo, não serão privadas do uso dos andadores. Agora o projeto de lei vai ter que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Reportagem Cíntia Moreira. Crianças com deficiências.